Observe os milagres, em Fátima, as conversões profundas, a gente vê até que no Brasil, os homens parecem que ficam controlando a emoção E na hora de rezar em línguas, manda rezar em línguas, hoje nós vamos terminar com a oração em línguas Laércio, por favor, você já vai treinando, porque eu quero primeiro ouvir um coro de oração em línguas só dos homens Porque quando a gente escuta, só escuta mulher rezando em línguas E vou dizer uma coisa aos seis homens, principalmente os mais safados sem vergonha Se você não aprender a rezar em línguas, você está completamente perdido Porque a grande maioria dos homens já estão laçados, amarrados, estraçalhados pelo encardido E ainda acham que são os tais, porque falta-lhes a fé carismática A fé carismática me leva, ou leva-me tanto faz, a conscientemente descobrir Eu fui chamado a ser parceiro de Deus, Deus é meu parceiro Deus não criou um mundo pronto, acabado Ele me chama a ajudar a acabar, a ajudar a planificar essa criação Por isso que a criação geme e chora feito dores de pato Para isso eu preciso perder a autossuficiência